Vamos pensar numa situação em que temos uma moeda que não está viciada. Vou desenhá-la. Vamos partir do princípio de que é uma moeda de 20 cêntimos, ou assim. Então, cá está a nossa moeda. Vou tentar desenhar a cara da moeda. Acho que esta serve. Portanto, é uma moeda normal, sem estar viciada, que vamos atirar ao ar umas vezes e calcular as diferentes probabilidades. Vamos começar com o lançamento. Vamos atirá-la uma vez. Com o lançamento, qual a probabilidade de obtermos cara? Bem, existem duas possibilidades, igualmente prováveis, e aquela que sai cara é uma dessas possibilidades, igualmente prováveis. Neste sentido, temos um meio de probabilidade de obtermos cara. O mesmo acontece se perguntarmos qual a probabilidade de obtermos croa. Há dois casos igualmente prováveis e um deles é sair croa. Portanto, a probabilidade será também de um meio. Há algo que temos de perceber aqui. Se somarmos a probabilidade de obter cara com a de obter croa, ficamos com um meio mais um meio, que dá 1. Isto também é geral. A soma das probabilidades de todos os casos possíveis deve ser sempre igual a 1. Isto faz sentido, porque estamos a somar todas estas frações. A soma dos numeradores vai ser o total dos casos possíveis e o denominador de todas as frações. Também é o total de casos possíveis. Portanto, temos todos os casos possíveis sobre todos os casos possíveis quando somamos tudo. Vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade. Vamos calcular a probabilidade de... Ora, vou pegar nesta moeda e vou tirá-la ao ar duas vezes. A probabilidade de obtermos cara e, de seguida, outra vez cara. Há duas formas de pensar nisto. Uma das formas é pensar em todas as possibilidades diferentes. Podemos obter cara da primeira vez e cara da segunda, cara na primeira e croa na segunda, podemos obter croa da primeira vez e cara na segunda, ou podemos obter croa nas duas vezes. Então, existem 4 casos distintos igualmente prováveis. Temos 4 resultados distintos igualmente prováveis. Uma forma de pensar nisto é, ao tirarmos a primeira vez a moeda, há duas possibilidades. Na segunda vez, temos outras duas. Posso ter cara ou croa. E depois, novamente, cara ou croa. Portanto, tenho 4 possibilidades. Para cada uma destas, para cada uma destas duas, tenho duas possibilidades aqui. De qualquer das formas, temos 4 casos distintos igualmente prováveis. Quantas vão ao encontro do que queremos? Bem, está tudo aqui. Esta tem duas caras, satisfaz os nossos requisitos. Existe apenas uma destas possibilidades. Só fiz um círculo num destes 4 cenários possíveis. Portanto, a probabilidade disto acontecer é 1 sobre 4. Outra forma em que podemos pensar sobre isto. Estes são acontecimentos independentes. E esta é uma ideia muito importante em probabilidade. Também estudamos cenários onde os acontecimentos não são independentes. Mas estes são eventos independentes. O que acontece no primeiro lançamento não afeta de modo algum o segundo. Isto é uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. Há algo chamado a falácia do apostador. Quando alguém pensa, se me saíram muitas vezes cara de seguida, então torna-se mais provável que, no próximo lançamento, me calhe croa. Cada lançamento é um acontecimento independente dos outros lançamentos. O que aconteceu nos lançamentos passados não afeta as probabilidades que se seguem. Então, a probabilidade de tirar cara no primeiro lançamento, ou o facto de ter tirado cara no primeiro lançamento, não afeta de modo algum tirar croa no segundo lançamento. Se partirmos desta suposição, podemos dizer que a probabilidade de obter cara e cara, ou cara e depois cara, vai ser a mesma do que a probabilidade de tirar cara no primeiro lançamento, vezes a probabilidade de obter cara no segundo. Sabemos que a probabilidade de obter cara no primeiro lançamento é um meio, e a probabilidade de obter cara no segundo é um meio. Portanto, temos um meio vezes um meio, que é igual a um quarto, que é exatamente o que tínhamos quando olhámos para todos os casos possíveis e igualmente prováveis. Vamos aumentar a fasquia. Vamos calcular a probabilidade. Bem, temos estado a ignorar as croas. Portanto, vamos agora passar para as croas. A probabilidade de obter croa, e depois cara, e de seguida croa. Portanto, esta sequência de acontecimentos exatamente nesta ordem. O primeiro lançamento é croa, o segundo é cara, e depois o terceiro é croa. Mais uma vez, estes são acontecimentos independentes. O facto de obtermos croa no primeiro lançamento não afeta em nada a probabilidade de obter cara no segundo lançamento. E não afeta em nada a probabilidade de obter croa no terceiro lançamento. Então, como estes são acontecimentos independentes, podemos dizer que é o mesmo que a probabilidade de nos calhar croa no primeiro lançamento, vezes a probabilidade de obtermos cara no segundo lançamento, vezes a probabilidade de obter croa no terceiro lançamento. Sabemos que estes são todos eventos independentes. Portanto, este aqui é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. 1 quarto vezes 1 meio é igual a 1 oitavo. Então, isto é igual a 1 oitavo. E podemos mesmo verificar. Vamos tentar verificar novamente todos estes diferentes cenários. Então, podemos obter cara, cara, cara. Pode sair cara, cara, croa. Pode calhar-nos cara, croa, cara. Cara, croa, croa. Croa, cara, cara. Por vezes, isto é um pouco traiçoeiro. Queremos certificar-nos de que estamos a ser exaustivos em todas as possibilidades diferentes. Pode sair croa, cara, croa. Croa, croa, cara. Ou croa, croa, croa. O que vemos aqui é que temos exatamente 8 casos distintos igualmente prováveis. Temos 8 casos distintos igualmente prováveis. E croa, cara, croa é exatamente um deles. É este caso aqui. Portanto, é 1 em 8 casos igualmente prováveis.